Bom dia para você que está na audiência, muito obrigada pela tua companhia, pela tua participação. A gente fala agora a respeito de trabalho, gente. Atenção você que está desempregado, você que está à procura de emprego. Nesta semana, a Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul, a Funtab, ela tem proporcionado diversas oportunidades para quem pretende entrar no mercado de trabalho. Com a presença dos recrutadores das empresas para fazer a seleção e oferta de cursos de qualificação gratuitos, teve início nesta segunda-feira em Três Lagoas o Feirão Semana do Trabalhador. O feirão é uma ação em alusão ao mês em comemoração ao Dia do Trabalhador, como destaca a captadora de vagas e cursos da Fundrabe, Jacira de Lima. O feirão de vagas, no mês do trabalhador, nós faremos um mutirão, geralmente a gente junta todas as empresas que são parceiras para várias funções, e aí captamos um número maior de vagas, e aí convidamos os trabalhadores para vir até a casa do trabalhador, se candidatar a uma dessas vagas. Temos também os cursos que estão em andamento, no caso, esta semana nós temos o de design e sobrancelha, e temos o próximo que será técnicas e cortes de vendas de carnes, e também temos palestras, aí temos uma advogada que é parceira, que tira dúvida do trabalhador sobre cálculo trabalhista, várias orientações. Temos também o CEE, que ele tira dúvida sobre a contratação para o jovem aprendiz, entre outros parceiros que estarão presentes no decorrer da semana. Durante toda esta semana, a Casa do Trabalhador vai disponibilizar uma advogada para tirar todas as dúvidas trabalhistas dos trabalhadores, até porque em Três Lagoas não tem mais a agência do Ministério do Trabalho. Por esse motivo, durante este feirão, uma profissional estará à disposição dos trabalhadores. É uma forma de presentear o trabalhador que, sem a atividade do Ministério do Trabalho aqui, muitos recebem o seu termo de rescisão e às vezes querem conferir se está certinho, até porque também teve algumas alterações na Previdência Social sobre contratação e tudo mais. A gente conta com a colaboração dela, que está ajudando todos os trabalhadores a tirar essas dúvidas totalmente gratuitas, de segunda a sexta-feira. Ela vai estar aqui. Durante esta semana, várias empresas estão disponibilizando vagas na Casa do Trabalhador, que está com mais de 100 oportunidades de emprego. A maioria das vagas é para a área florestal. A parte da lavoura seria de ajudante florestal, a parte da indústria para a fábrica, supermercado, lojas, no comércio no geral. Quantas vagas tem hoje? Hoje tem 150 vagas. Nós estamos atualizando o e-mail, tem mais vagas para cadastrar. Hoje, cadastrada, no momento, nós estamos com 150 vagas. Dentre elas, temos vaga PCD e temos bem pouquíssimo aprendiz, mas nós temos vagas para o jovem aprendiz também. Muitas vagas com dificuldades para serem preenchidas, né? Sim, realmente. Bastante vaga e a empresa está flexibilizando bem, está tirando a experiência. Porém, o trabalhador, às vezes, não quer pelo horário e a distância. Mas a gente convida todo trabalhador. Tem sempre uma vaga que dá para ele se iniciar, voltar ao mercado de trabalho ou buscar uma melhoria, uma qualificação para, assim, almejar novos cursos, novos salários. É só ir se atualizando. Eu peço que venham, aproveitem bem a semana do trabalhador. Nós estamos aqui das 7h até as 17h. Estaremos o dia todo aqui.